E hoje foi isso, lá a... Oi? É, hoje estão perto. E aí, hoje estão lá. Eu disse que eu fiz um vídeo na Austrália, não é? Sim, eu vou botar você no, não. Você vai ser famosa, você vai ter pessoas que estão indo stalkando você. Você vai ter stalkers. Você vai ter pessoas que estão lá fora do shopping. Fala. Estou falando agora. Agora, eu vou botar vocês. Estoumando aqui.